Mãos acendem boca de um fogão. O que eram os escravizados domésticos hoje são as trabalhadoras domésticas com mesmo requinte de crueldade. Isso representa a herança social, econômica e cultural. Muitos, infelizmente, se submetem por causa da dificuldade que se tem de arrumar os seus empregos em outros lugares, na maioria das vezes ocupado por pessoas brancas. Como se agora a gente tivesse obrigação de servir os senhores modernos. Essa é a dificuldade de ser trabalhadora doméstica. Sequência de cenas de uma mulher que arruma uma cama, varre um cômodo, coloca a travessa de comida num forno, opera uma máquina de lavar, estende roupas num varal, animação gráfica de cor laranja em formato da letra R e silhueta transparente de mulher preenche a tela e letras brancas na parte inferior da imagem representativas. Título do programa, Trabalhadoras Domésticas. Bom, no Brasil existem 6 milhões de trabalhadoras domésticas, né? Desses 6 milhões, 78,8% são de mulheres pretas. Então é uma profissão que no Brasil ela tem cor, ela tem gênero, ela tem classe. A cor são mulheres pretas, os gêneros são mulheres e a classe são mulheres pobres. Cenas da entrevistada em diversas poses em fundos coloridos. Em outras cenas, num invento lotado, ela cola um papel no mural. Vinheta onde se lê preta rara, rapper, historiadora e escritora. Mulheres negras são maioria, justamente por causa dessa herança cultural, onde os filhos da senhazinha eram cuidados pelas mulheres da senzala. Essa relação entre ontem e hoje, infelizmente, não mudou. Vinheta. Deputada Benedita da Silva, PT Rio de Janeiro. Primeira doméstica eleita deputada. Em frente a um fundo branco, ela olha fixamente para a câmera. E essa profissão é a única profissão que, até pouco tempo, representava a simbologia da escravidão. A maioria das mulheres presentes hoje no trabalho doméstico são mulheres negras. Então esse dado é bastante significativo para entender um pouco mais sobre os espaços que as mulheres negras ocupam dentro da sociedade brasileira. Vinheta. Caroline Maia, diretora do filme Aqui Não Entra Luz. Encostada numa parede branca, ela sorri para a câmera com uma das mãos no bolso do casaco. Minha mãe é trabalhadora doméstica, mas hoje ela é faxineira de escritório, mas ela já foi. Então o filme, o Aqui Não Entra Luz, ele também passa por essa época da minha vida, onde eu tive essas experiências com a minha mãe em casas onde ela trabalhava. Eu também falo muito sobre essa questão de que o trabalho doméstico é hereditário para as mulheres pretas. Minha avó foi empregada doméstica, a minha mãe foi empregada doméstica e o que restou para mim foi ser trabalhadora doméstica também. E quando eu falo restar, não é menosprezando a profissão e diminuindo, não. Porque olha-se a parte externa, mas a interna, do conhecimento, da sabedoria, da capacidade intelectual, isso muitas das vezes é deixado um pouco de lado e aí atrapalhando, infelizmente, a inserção do mercado de trabalho para outros tipos de atividade e aí para a sua sobrevivência, para a nossa sobrevivência, aí o que resta realmente são esses trabalhos. Vinheta, deputada Silvia Cristina, PDT, Rondônia. Ela sorri para a câmera. Sequência de cenas de mulheres com crianças pequenas em ambiente urbano. Duas mulheres com uma criança atravessam rua alagada. Comecei a trabalhar com 11 anos, aquela jovem, adolescente rebelde, que não queria estudar. Aí a minha mãe, trabalhadora doméstica também, e trabalhava numa casa de uma patroa que ela estava com o filho, com criança pequena. Aí estava precisando de uma babá. E ela me levava para a casa dessa família, me deixava lá na segunda-feira de manhã e me pegava no sábado de manhã. Vinheta, Cleide Pinto, Sindicato das Domésticas Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. De pé em frente a uma parede branca, ela sorri para a câmera. Tem os cabelos curtos e grisalhos. Quando eu completei 18 anos, eu entreguei currículo em diversos lugares e sempre pediam boa aparência. E aí a boa aparência nunca era personificada numa pessoa igual a mim. Preta, gorda, retinta. E os únicos lugares que eu consegui arrumar emprego foi na casa de família, que é dessa forma que a gente chama. Aos 12 anos, a gente se viu na necessidade de ajudar, de levar o sustento para a família. Então, cuidei de criança, eu fui babá, de família de duas irmãs e eu e outra. Eu comecei aos 12 e ela começou aos 14 anos trabalhando. Sem registro, naquela época, mas pela necessidade, porque eu precisava ajudar meus pais. A dificuldade, antes e agora, de ser trabalhadora doméstica é o desrespeito, a desvalorização e algumas coisas que a gente sofre. Não é fácil, porque tem pessoas que discriminam, te tratam diferente por você ser trabalhadora doméstica. Eles comparam com o trabalho escravo, né? Aquele tempo que pegava as negras da senzala e levava para casa grande, sem direito nenhum, né? Como se agora a gente tivesse obrigação de servir os senhores modernos. Existe violência sexual, existe outra violência que é cárcere privado, diz que trabalham 10, 20, 30 anos, nunca viu um tostão, né? Diz que é troca da comida e da casa. Trabalhadoras que têm horário para entrar, mas não têm horário para sair. Trabalhadoras que limpam a casa, organizam tudo, fazem o almoço e não pode se alimentar da própria comida. Vinheta. Preta Rara reuniu relatos de trabalhadoras domésticas em um livro. Segura em frente à câmera o livro de nome Eu, Empregada Doméstica. Quando eu estava com uma criança de uma família branca no meu colo, acalentando, é claro que a gente via os olhares diferentes, os olhares que pareciam que não serviam daquele jeito que nós estávamos trabalhando. A gente viu depoimentos de mulheres que, por exemplo, ainda dividem a louça, o patrão ainda separa a louça de quem trabalha na casa e de quem vive na casa. O pior momento da minha vida é quando o meu patrão vai trabalhar. Ele vai trabalhar, ele leva a esposa dele para o trabalho, fala para a esposa dele que está indo para o trabalho, porém ele volta para casa para me assediar. E aí a única solução que eu tive era tirar cópias de todos os cômodos. Ela discursou num evento. Então, se eu vou limpar o quarto, eu me tranco. Se eu vou limpar o banheiro, eu me tranco. E assim eu consigo fugir dos assédios dele. Porque quando eu falo que eu vou mudar de emprego, minhas amigas falam, menina, resiste, você ganha R$ 1.800 por mês, você nunca vai ganhar esse valor em outro lugar. E eu fico aqui resistindo, porque também deixei meus filhos no Nordeste. E eles precisam desse dinheiro. Porque a senzala moderna é o coxinho da empregada. Em qualquer profissão você só pode sofrer esse certo tipo de assédio. Mas no trabalho doméstico é pior. Por quê? Dentro de uma empresa, de uma firma ou de uma loja, você consegue testemunhas. E dentro de uma residência, como você vai provar que aquilo está acontecendo? Vinheta. O trabalho doméstico demorou quase 100 anos para ser reconhecido como profissão. Até 2019, menos de 30% das trabalhadoras domésticas eram registradas. Fonte IBGE. Uma trabalhadora doméstica limpa uma vidraça com um pano na mão esquerda. Na outra mão, segura um borrifador. Ela usa luvas. Olha, nós já temos leis. É só cumprir as regras. Tem carga de horário de trabalho. Ela não pode ser considerada uma pessoa da família. Ela tem que ser considerada como uma trabalhadora. Porque uma pessoa da família que não tem direito à herança. Uma pessoa da família que não pode ficar na sala. Uma pessoa da família que não senta na mesa para almoçar ou jantar com os seus empregadores. Uma pessoa que é da família, mas que ela não pode sair a hora que ela quiser. Então, não é possível. Então, você não é da família. Você pode ser uma pessoa, uma trabalhadora muito considerada pela família. E essa consideração se expressa em cumprir os seus direitos constitucionais. Vinheta, a Constituição de 1988 garantiu nove direitos a trabalhadoras domésticas. Mas só 27 anos depois foram equiparadas aos demais trabalhadores. No plenário da Câmara, parlamentares festejam. Foi em 1988 que, lá estando, propusemos, né, e a Constituição brasileira garantiu alguns direitos. Mas, pelo menos, reconheceu como um trabalho qualificado, profissional, o trabalho doméstico, né. E esse trabalho foi um trabalho árduo. Contou exatamente com a organização das trabalhadoras domésticas que lá estiveram conosco todo o tempo, né. Trabalhando, fazendo seu lobby. E elas continuam até hoje lutando para que nós possamos fazer mudanças. Deputada Benedita da Silva, PTRJ, relatora da PEC das Domésticas. É com muito orgulho que eu venho a esta tribuna e não quero dizer com uma emoção enorme de quem tem a responsabilidade de entender que os nossos sentimentos, por décadas e décadas, foram realmente, não foram realmente recompensados. Porque quando nós temos sentimentos, é evidente que nós damos muito mais, nós fazemos muito mais e nós precisamos também de não ter muito mais, apenas o nosso direito. Pessoas presentes no Congresso aplaudem o discurso de Benedita que usa o uniforme de doméstica. Vinheta. O Congresso aprovou a PEC das Domésticas em 2013. O texto estendeu aos empregados domésticos 16 direitos trabalhistas. Houve sim motivo para comemorar, dado o fato de que equiparar as garantias das trabalhadoras domésticas aos mesmos direitos dos demais trabalhadores que já vinham com esse direito dentro da CLT, foi um ganho sim. E essas garantias foram tão importantes que elas sofreram muitos ataques. É difícil a legalização do trabalho doméstico, saber se está tudo certinho, carteira assinada, seus direitos garantidos, porque não tem como fiscalizar, mandar um fiscal para uma casa, um domicílio, né? Ele não pode entrar. Muitas que aceitam a trabalhar pela necessidade, pela falta de remuneração, pela dificuldade de ter seus empregos garantidos, se submetem a trabalhar sem seus direitos garantidos, como férias, como décimo terceiro, como horas devidas no horário de descanso e almoço. Mulher, lava um copo. Lava um copo. Por isso é que é preciso cada vez mais apropriar-se das leis e fiscalizar e cobrar, porque senão ela não é cumprida. Todos os dias tem casa para limpar, tem vasilhas, tem a faxina, tem... Enfim, esse trabalho doméstico que a maioria não quer fazer, mas também não dá a devida valorização. Vinheta. A legislação diferencia trabalhadoras domésticas, mensalistas e diaristas. Só tem vínculo empregatício quem trabalha mais de três dias na mesma casa. Assim que começou essa história de vírus, de quarentena, aí começou a preocupação, tanto nacional, tanto estadual como nacional, como estão as trabalhadoras domésticas nessa quarentena. E foi uma coisa, assim, gritante, porque a maioria prejudicada era a diarista, que não conseguia ir trabalhar, então se ele trabalhar não ganha. Na realidade, o certo seria dispensar essas trabalhadoras domésticas para que elas pudessem cumprir o isolamento social dentro da casa delas, cuidando da família delas e continuando recebendo salário. Porque a gente sabe que diversos empregadores continuam recebendo sua renda dos lugares onde eles trabalham, enfim. Quando aqui no Rio de Janeiro a primeira pessoa a morrer de Covid foi uma trabalhadora doméstica, aí mesmo que eu fiquei mais preocupada com como está a trabalhadora doméstica nesse momento de quarentena. O que estão fazendo? Muita preocupação e começamos uma campanha, cuida de quem te cuida, para poder ver, amparar as trabalhadoras nesse momento difícil de pandemia. A trabalhadora doméstica se vê aí obrigada a ir trabalhar, porque a empregadora não dispensou ela para cumprir o isolamento na casa dela com a sua família e aí muitas das vezes tem que levar o seu filho para o serviço, né? E aí corre o risco de acontecer o que aconteceu lá em Pernambuco com a Místis, que deixou o seu filho aos cuidados aí da sua patroa, né? A trabalhadora doméstica deixou o seu bem mais precioso, que era o seu filho, e aí o pequeno Miguel cai do nonandá e vem a óbito, né? Uma mãe doméstica que prestava um serviço doméstico de excelência e que infelizmente não teve essa contrapartida de quem também deveria ter feito isso pelo seu filho. Tem que vir como uma forma de provocação para que elas comecem a olhar esse trabalho contra os olhos, que eles comecem a apresar pelos direitos dessas trabalhadoras, comecem a valorizar o trabalho dessas trabalhadoras e é dar outro sentido para essas pessoas nas suas casas, né? Que não é um sentido afetivo de como se fosse da família, não, é uma questão profissional. Aquela pessoa está ali prestando serviço para você, assim como você pode estar prestando serviço para outras pessoas. Para mim, querendo ou não, os patrões, os empregadores parou para pensar e ver que a trabalhadora doméstica, o trabalho dela tem valor. E tirar esse pensamento que a gente não gera lucro, que não ajuda o Brasil a crescer, a gente sempre fala que ajuda sim, porque se não tem uma trabalhadora doméstica dentro de uma casa cuidando dos afazeres, do filho ou de uma pessoa de necessidade, o outro não vai sair para produzir. Então eu fico ainda no fio de esperança de que realmente o trabalho doméstico possa começar a ser valorizado pós-pandemia, né? Já que as pessoas estão tendo que ficar 24 horas com seus filhos, 24 horas lidando com a sua sujeira, tendo que limpar, organizar a sua casa e perceberam que é um trabalho extremamente necessário e é um trabalho extremamente cansativo, é pesado. E torcer para que esses empregadores também tenham essa consciência de que esse trabalho tem que ser valorizado a cada dia. Créditos finais, direção e roteiro Daniela André, produção Lia Tavares, imagens Davi Alves e Flávio Estevam, montagem e finalização Felipe da Cunha, direção de arte e animação Bruno Rojas e Márcia Bandeiras, videografismo Malu Raiker, trilha original Marcelo Dalla, estúdio Ateliê do Som, audiodescrição visual de roteiro Vinícius Souza, narração Ana Luíza de Franco, demais créditos na tela, realização TV Câmara 2020.